Mas existe a verdade E a verdade A verdade existe Sim, mas o que é a verdade? A verdade existe e nós temos que buscar a verdade Sim, pra quem? Porque o cara ele fala o seguinte Ele fala, não, está Está polarizado A pessoa está polarizada e vê o cara e fala o seguinte Ah, tem que ficar no equilíbrio Equilíbrio cacete Não tem equilíbrio Tem a verdade Tem a verdade e tem a mentira Ah, e temos que ser mais equilibrados Equilibrado nada Porque não tem nada equilibrado Tem a verdade e tem a mentira E a gente tem que buscar a verdade Mas a verdade também não é relativa Não, mas tem a verdade A verdade existe Só que a verdade não pode ser um conceito Mas tem a verdade Sim, mas a verdade não pode ser um conceito Por quê? Porque todo conceito é limitado Tem que ser uma regra Não pode ser uma regra Porque se é uma regra A regra é limitada E o que é a verdade? E o que é a verdade? Jesus disse Sem entrar pro lado da religião Se você encontrar a verdade A verdade vai te libertar João 832 É isso aí O falso eu A gente sabe o que é verdade Você sabe o que é verdade Você sabe Eu sei o que é verdade Mas tem um monte de gente que não sabe o que é verdade Mas ela é relativa É relativa Porque a verdade é pra você diferente Que a verdade é pra mim A gente sabe o que é verdade Mas Emílio A tua verdade A tua verdade É a verdade Temos que ser equilibrados Nem tanto lá Nem tanto cá Ah, tá bom Não é a questão de ser equilibrado Mas é a questão Eu aprendi uma lição muito grande Quando eu estava nos Estados Unidos E quando eles atacaram as torres gêmeas Aquilo ali me chocou muito E eu fiquei por muito tempo pensando Por que essas pessoas fizeram isso? Porque eram inocentes que morreram aí Eles fizeram isso por quê? Porque eles acreditam que o ocidente É o demônio Sim, tem que acabar, exato Tem que acabar com o ocidente É a verdade deles E nós achamos o contrário Só que nós achamos que eles estão errados Só que tem um detalhe Emílio, se tu tivesse nascido lá E tivesse tido o condicionamento Que eles tinham Boa A tua verdade O ambiente se determina Sim Mas a nossa verdade A gente, do jeito que aprendeu A gente não mata inocente É, mas Isso é um princípio Isso é um princípio moral nosso De não matar inocente É um princípio que a gente tem Valor Então essa é a verdade Sim, mas daí se tu olhar Você não mata inocente Emílio, se tu olhar Aí nós fomos Nós, o ocidente Foi lá pro oriente Matou um monte de inocentes Também Nós não Nós, eu digo Os americanos Não, não Você tá falando Você tá falando Mas o que Não, mas eu entendo o seu ponto É A verdade é relativa Quando você é condicionado Aquele pensamento Que o ocidente é errado E tem que se terminar Vira a verdade Aquilo passa a ser só verdade Mas isso não é verdade Então Mas pra eles Isso não é verdade Não é verdade E o Emílio Deixa eu falar pra você Não é verdade Não é verdade Que essa briga de palestino Sim O povo palestino se ferra Por causa do ramaz Sim Eu acredito O ramaz Que é o ruim Nessa história É o ramaz Só que eles usam Essa conversa Então eles estão errados Eu sei É o ramaz Emílio Só que o cara Ele quer dizer o que Quer dizer Não, é o povo palestino Não é o povo palestino Não é nesse povo A gente tá falando da verdade É outra coisa Qual é a verdade Que você vê É uma doutrinação Que desde jovens As pessoas É uma doutrinação Mas não é a verdade Exatamente Não é a sua É uma doutrinação Não é a verdade Deixa eu só mudar O exemplo aqui O casamento A gente tem a verdade Da gente Que casamento É com uma pessoa Pro lado de lá Casamento nunca dá certo Pode se casar Com várias pessoas É a verdade da turma Então a verdade Ela é relativa Dependendo Do que te implantam Na cabeça Pra dizer o que é verdade O que que eu quero explicar Aproveitar Aproveitar Aqui o exemplo O Emílio Tá certo O que que acontece Existe A verdade A Existe a verdade B Então Para os dois Isso é verdadeiro Sim É lógico que Nós sempre vamos acreditar Que eles estão errados Eles pensam O contrário O que que é A verdade então Nós estamos Identificados Com um conjunto De regras E um conjunto De crenças E eles com outro Sim A verdade Está você se dissociar Dessas regras Quando você se dissocia Dessas regras Todo esse castelo De conceitos Ele desmorona Tu entra Para uma nova realidade Essa nova realidade É uma compreensão Diferenciada Isso não significa Que você vai estar Na coluna do meio Em cima do murro Isso significa Que você passou Para um novo nível De compreensão Se um cara do Hamas Achar que é errado Matar Existe Essa teoria funciona Existe o bem Isso Existe o bem Existe o mal Existe Claro Existe o bem Existe o mal Existe a verdade E a mentira Isso Mas para além Do bem E do mal Existe algo maior E que se você olhar Para esse algo maior Você vai até entender Que o mal Está a serviço Do algo maior Por exemplo Eu vou partir Para uma questão Bem pessoal A gente Vive iludido Nós vivemos Num sonho Nós vivemos Num mundo de ilusão Nós acreditamos Que as outras pessoas Nos ofendem Que as outras pessoas Nos frustram Que as outras pessoas Nos machucam Mas se a gente tiver Consciência E analisar Sobre um outro aspecto A gente vai perceber Que ninguém tem o poder De nos irritar Sempre quando nós Nos irritamos Quando nós nos frustramos Em relação do outro É porque nós Temos uma expectativa Em relação ao outro Exatamente E o outro frustra A nossa expectativa Mas quando você souber O que você é Nada disso te atinge Porque você sabe Como você é Você sabe Você sabe Você se conhece Mas o que eu digo Para vocês É o seguinte Por exemplo Os progressistas Os progressistas Temos aqui vários Temos aqui vários Que defendem Ideia dos pobres A gente estava discutindo Aqui o negócio Do Hitch Agora de pobre E tal Vítima da sociedade Vítima da sociedade E tal Esses caras Defendem tudo isso E se apropriam Do capitalismo A vida deles É baseada no capitalismo E nos vendem Uma mentira Eles vendem Uma mentira O discurso bonito O discurso bonito O discurso humanitário O discurso das minorias O discurso do amor O discurso da igualdade Eles sempre vendem isso Só que eles se aproveitam A vida desses caras Quando você vai olhar A vida deles É sempre Em Paris No Bem Bom É sempre em Nova York É sempre usando um cartier Lençol egípcio Lençol egípcio É sempre o bom E o melhor Então aí É uma mentira Hipocrisia É uma hipocrisia Uma mentira Isso não é uma verdade Por mais que ele fale E por mais que ele tente Nos enganar Ele engana um tempo Aí você fala Opa Pera aí amigo Você entendeu o que eu falei? Eu entendi E o que eu quero É que você entenda É que todo esse debate Que a gente faz Ele é necessário Ele é interessante Mas ele não vai Nos levar a lugar Algum Por quê? Porque isso sempre existiu E sempre vai existir Sim E o que eu quero dizer É o seguinte Se nós esquecermos um pouco Os progressistas Os capitalistas Os comunistas Os socialistas E a gente começar A questionar tudo isso Porque como é que você Se torna um terrorista Você se torna um terrorista Quando você pega E você coloca Um rótulo Numa pessoa E aí você para De ver essa pessoa Você só vê Mais esse rótulo E agora você pode Ter que exterminar O rótulo Por exemplo Alguém tem que ser Muito doido Para acreditar Que É que os caras fizeram Com um bolsonarista Agora O bolsonarista Virou um terrorista Para todo mundo Né